Esse é o espírito do Hostos Minof, e aqui, talento é moeda de troca. Então, se liga só, o que essa galera fez? O meu talento é música, sou cantor, flan bartender. O meu talento é viajar de graça. DJ. O meu talento é cantar. O meu talento é agraconomia. Caricatura. Sou grafiteiro já há alguns anos. Eu sou DJ. O meu talento é a música. Grafite, trabalho com ilustração. O meu talento é música. O meu talento é mixologia molecular. Sou ilustrador. Eu sou DJ. O meu talento é fazer pastela de camarão. Eu acho uma super ideia, porque o Brasil tem vários tipos de artes, de vários tipos de lugares. Junta a galera do Piauí, de Alagoas, de São Paulo, Rio de Janeiro. Não só o fato de trazer pessoas de fora, mas pessoas das mais variadas artes. O chefe de cozinha, perto de um DJ, perto de um artista, dá a possibilidade da gente conversar com pessoas que não são do nosso círculo. Juntar isso e mostrar e celebrar isso, eu acho uma coisa fantástica, uma iniciativa muito nobre. Você sai daqui com certeza com muito mais carregado de conhecimento, de um network mais amplo do que você tinha antes. Se houvessem mais ações como essa no Brasil, eu acho que a multiculturalidade já estaria inserida nos brasileiros, entendeu? Faria de novo, espero ano que vem estar aqui de volta. Vai ter outra, vai ter outra. Essa galera não esperou o extraordinário acontecer. Feixe. Divirta-se com responsabilidade.